Olá, e o Vida Mais dessa edição, o tema é Yoga para gestantes. A gente vai conversar com a instrutora de Yoga Idoula, Adriana Vieira. Tudo bom, Adriana? Tudo ótimo. Obrigada, Nara. É um prazer estar com você. A Yoga, um dos principais objetivos é esvaziar a mente. Eu acho que quando uma gestante vem aqui, além de esvaziar a mente, ela também abre um diálogo com o bebê. A gente pode falar isso? Eu acho que sim, porque o momento em que as mães vêm procurar um Yoga, principalmente porque ela quer manter um contato maior com o bebê, e muitas nem sabem, mas ela quer mesmo manter um contato maior consigo mesma. Acho que a grande procura é nesse intuito de se reconhecer, de se conhecer nessa nova fase, como mulher, com o corpo mudando, com a mente também, com modificações muito fisiológicas também. Então, é um reencontro consigo mesma, e um momento que ela pode ficar mais quietinha, mais paradinha, conversar com o bebê, perceber os movimentos. Muitas mulheres relatam que, durante a aula de Yoga, elas percebem o primeiro movimento do bebê, né? É um preparo físico e mental, eu diria. Procurei o Yoga justamente para o bem-estar durante a gestação, né? E realmente traz muitos benefícios, você vê que você fica com mais disposição. Fora, assim, os movimentos também que ajudam bastante, né? Que é um preparo já para o trabalho de parto. Então, e você também mantém o corpo mais ativo. Bom, eu comecei na Yoga bem no comecinho da gestação, né? Me indicaram, até por questão de relaxamento, que eu estava muito ansiosa. Isso ajudou bastante, então, ajuda não só o físico, mas o emocional também, né? A gente aprende exercícios que aliviam a dor, porque se não fosse isso, eu teria com muitas outras dores que poderiam vir. E o emocional também ajuda bastante, o relaxamento. Eu devo dizer que eu sinto saudades das aulas. E é interessante que também acaba sendo um ponto de encontro, né? São mulheres ali, todas gestantes, e tem muito a conversar também, né? É, a gente acaba aqui formando grupos, né? Que frequentam do terceiro, do segundo, terceiro mês até o dia do nascimento. E é muito gostoso, como são classes específicas para a gestante, Cria-se, né? Um dia a dia aqui, né? Das alunas, todo mundo agora tem grupos no WhatsApp, E acabam se falando também, depois você deve ter o seu grupo no WhatsApp, Que é o grupo das alunas da sua época. E aí, depois também vão mudando os papos, né? Papo de grávida, depois fica papo de mãe. Em dezembro, a gente tem a confraternização de final de ano, Mas já marcamos a primeira roda, dia 11 de janeiro. A gente vai trazer duas pediatras que vão falar sobre o receber o neném, né? Na sala de parto. E em fevereiro também já temos tema, em março, abril, já temos marcado até junho, pelo menos. Então, todo mês, a primeira, segunda-feira de cada mês, A gente tem esses encontros gratuitos. Como que funcionam aqui as aulas? Se você quiser fazer um convite para as pessoas virem conhecer o espaço? Aqui na Namascar, a gente deixa sempre em aberto. Quem quiser experimentar uma aula gratuita, é só marcar com a gente. As aulas acontecem à noite, terças e quintas, 19h15. Tem duração de 1h15 cada aula. E pode se fazer até o dia do parto. Que, aliás, é indicado, né? Durante o trabalho de parto, também a gente faz vários movimentos que a gente ensina no ioga, né? Além disso, a gente tem outras aulas também para gestante, que é exercícios na bola suíça. E aí tem massagem, acupuntura. Ou seja, a gente é realmente especializado em gestantes aqui na Namascar ioga. Então, deixo a todos um convite para que venham nos conhecer ou participar das rodas de pais e mães. E pode acessar nosso site ou ligar para a gente no WhatsApp. É 13997876693. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho